Música Não cabe fixação de honorários para advogado que não precisou atuar em processo extinto sem resolução de mérito. Decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado afastou a possibilidade de fixação da verba honorária em favor dos defensores de uma empresa que foi alvo de processo de execução movido pela Caixa Econômica Federal. Como o banco deixou de complementar as custas iniciais, o processo foi encerrado sem que a defesa precisasse fazer qualquer intervenção. Após a extinção do processo, a empresa recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para reivindicar a verba honorária, mas o pedido foi negado. Em recurso especial ao STJ, a empresa argumentou com base no Código de Processo Civil que os honorários devem ser arbitrados mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Segundo a relatora, a ministra Nancy Andrigui, embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados. E não é razoável remunerar trabalho que não existiu. Música Música